Meque, 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 família boa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, Arafat Daniel, a.k.a. senhor das artes, baby, bem, como vocês puderam ver no tema, hoje ouvi falar do que tem deixado bastante insatisfeito os angolanos, porque na verdade tá tudo difícil, as condições de vida apertaram, por isso eu trouxe esse vídeo pra vocês, e por incentivo de um inscrito que perguntou-me como é que tá o nível de vida, quem é angola, então, mantém-se ligado, se ainda não fazes parte da família, subscreve no canal, deixa o gosto nesse vídeo, partilha o Com o maior número de pessoas que puderes, então família, sem mais demora, vamos ao vídeo Tudo subiu, combustível subiu, cesta básica subiu, dólar subiu, e quando isso tudo sobe, claro, a nossa atenção também sobe, a única coisa que não subiu são os meus serviços, pra quem não sabe sou videomaker, trabalho com vídeos e fotos, epa, entra em contato, se quiseres uma boa foto de qualidade pra tua empresa, se quiseres Um bom vídeo pra tua empresa, ou pra tuas músicas, entre em contato comigo, vou resolver esse teu problema a bom preço, atenção, é a única coisa que não subiu que é angola E isso tem desembocado várias manifestações, a nível nacional, até parece que é uma guerra entre civis e policiais, aquilo é população daqui, população, dali é manifestar, e os nossos polícias que não maiam, gás lacrimogênio com a tropa, e o resultado Na verdade ninguém tava à espera disso, nos apanhou de surpresa, só nos espantamos já, pá, da noite por dia, tudo subiu, de repente o litro de combustível ou 300, e só passou tipo uma semana, pá, dólar também subiu É pra ter um inscrito que me perguntou, ele até quem sugeriu pra me fazer esse vídeo, ele perguntou-me como é que tá o nível de vida aqui em Angola É pra no decorrer desse vídeo, vocês vão poder ver como é que tá o nível de vida aqui em Angola, então, let's get it Se estás a gostar do conteúdo, subscreve no canal, bota já o gosto desse vídeo, partilha com o maior número de pessoas que puderes, porque vamos ajudar esse combustível pra nossa locomotiva, família, vamos a isso E respondendo a pergunta, meu caro amigo, ultimamente só estamos a sobreviver de sócia Só pra esclarecer, sócia é comprar um produto, juntando dinheiro, uma ou mais pessoas Essa prática já era bastante recorrente cá na banda, algum tempo atrás, e voltou a estar em alta, há semanas Na verdade tá tudo muito difícil, tudo subiu, combustível, cesta básica Epa, não vou entrar aos detalhes quanto aos preços, porque na verdade é mesmo bué de taxi Pro meu povo do Brasil, Portugal, Santo Amém, Moçambique, Cabo Verde, pros países da lusofonia Bué de taxi quer dizer algo complicado, algo complexo, algo difícil de se alcançar Epa, enquadra-se nesse contexto também E tem outro inscrito que pediu-me pra mim falar um pouco sobre Angola Como sou um bom patriota, muito bom país, vamos abrir os nossos livros da 4ª classe na página 11 Diz o seguinte Angola é um país grande e belo, faz parte do continente africano pela sua extensão É um dos maiores países de África Tem grandes florestas onde a luz do sol não penetra Savanas imensas cobertas de capim e deserto Só areia e pedras O seu mar é abundante em peixes Forma praias maravilhosas de areias brancas e coqueiros encurvados Os seus rios numerosos, ora calmos, ora agitados Cortam o nosso país em todos os sentidos Do seu colo, cultiva-se vários produtos do seu subsolo E extraem-se numerosas riquezas E o seu povo, generoso, trabalhador Aproveita e transforma todas as riquezas para melhorar as suas condições de vida Epa, resumidamente, Angola é isso tudo que explica o texto da 4ª classe na página 11 Ou não sei, não sei, não sei página 11 Não mostra em página 11 Quando eu fiz a 4ª classe Bem família, chegamos ao fim de mais um vídeo no canal Foi bastante curto Mas bastante curtíssimo Espero que tenham gostado Subscrevam no canal Partilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que puderem Porque o seu combustível pra nossa locomotiva Vai dar aquela garra, aquela pilha Do vosso boy Arafat Daniel A.K.A. Senhor das Artes Então, deixam nos comentários o que acharam desse vídeo bastante curto E vejo-vos no próximo vídeo Espero que esteja tudo bem convosco Até lá, stay good